Eu te amo, vida! Eu também te amo, amor! Vamos voltar pra gente construir uma família linda! Não! Mil vezes não! Ninguém vai andar no meu helicóptero super-avião e ninguém vai poder subir aqui! É, DT Aranha! Sai daqui, seu projento! Toma essa, papai! Mandar todo mundo pelo janeiro! Ela ficou viva! Sai da prática! É isso, maninho! Sai da rosa! Você que é o mais maluco, você pode pegar o avião e eu vou te acompanhar com o carro! Uhul! Oi, maninho! Oi, maninho! Tudo bem? Como é que você tá, meu melhor amigo? Eu também, maninho! O papai tem que ter essa de uma outra namorada! Ai, meu melhor amigo, é nossa família! E a nossa amizade vai fazer ele voltar com a nossa mamãe! O papai só pode ter uma namorada! Mas ele quer ter três namoradas ao mesmo tempo! Daqui a pouco ele vai ter outros filhos e a gente vai ter que dividir a nossa herança! Isso! Eu não quero! Eu quero que o papai crie uma família tradicional, mais certinho, porque tem mais chances de dar certo! É verdade, maninho! Então vamos roubar o jato militar do papai e vamos invadir a casa da mulher dele! Vamos! 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 Vamos, irmãozinho! Uhul! Vamos, irmão! Vai, irmão! Uhul! Olha isso! Olha isso, maninho! Ele sobe pra cima! E aí, mano! E aí, claro! Se pôs pra baixo, esse é o fome narelo! Não, mas ele é tipo um helicóptero! Ah, gente! Como é que faz? Agora eu tô infectando você, cara! Eu quero ver se você vai conseguir morrer! Eu não sei, maninho! Tem que botar pra frente! Eu não lembro o botão! Ah! Esse ciclo que você ganha... Merchandising, ele tem até o da Alfa Numérico! Tem o Alfa Numérico, maninho! Só que tem uma teca no GTA que você troca turbina de helicóptero pra jato! Eu não devo correr, maninho! Ele tem uma viadagem, cara! Rudo normal! Mas não dá, maninho! Ah! Ah! Ele conseguiu, cara! Ah! Uhul! Não, não, não! Não bate! Não bate! Uhul! Uhul! Eu aprendi, maninho! A casa da namorada do papai é essa aqui, ó, maninho! Alá! 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 Morre, Macraia! Morre! Morre! Essa era a casa da Chihuk ou da mamãe? A mamãe deve estar presa ali dentro em algum lugar! Essa era a casa da Chihuk! A mamãe deve estar sendo feita de escrava por aquela lacraia! Maninho, você sabe o que a mamãe falou da mulher Hulk? Não! Eu acho que ela não! Ela falou que a mulher Hulk veio do cabaré! Você sabe o que é cabaré? Ah, eu desconfiava desde o começo! Eu ouvi a mamãe uma vez falando com o papai! Falando que a mulher Hulk era do cabaré! E ela era uma puta! O que é esse, maninho? Nossa senhora! Deus que me perdoe! Olha, maninho! Mas que lugar maravilhoso a casa da mulher Hulk! Olha a mulher Hulk aqui! Ah! Ih, não! Isso é o Avatar! Avatar! Vamos ver lá em cima se a mamãe está presa no banheiro ou em algum lugar! Peraí! Deixa eu tacar fogo nessa casa aqui enquanto você procura! Vou tacar fogo na casa dela! Mamãe, 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 mamãe! Cadê você? Cadê você? Mamãe, mamãe! Ei, maninho! Tem que digitar um código aqui! Maninho, não quer pegar fogo! Qual o código? Qual o código? Lá na porta! Olha na porta! Ih! Peraí! Aqui, ó! A mamãe pode estar presa aqui dentro! Peraí! Deixa eu digitar o código! Peraí! Agora tá aberta a porta! Tá abrida! Vamos entrar? Entra! Tá aberta todo! Não, cara! Mãe! Mamãe! Para, 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 para! Mamãe! Não, ela não estou de dizer! Ah, meu aninho! Aqui! Não, mamãe! Apaga o fogo, apaga o fogo! Apaga o fogo! Mamãe! Sorte que ela tem... Sorte que ela tem sangue do papai na rei! Mamãe! Mamãe! Mamãe, mamãe! Deixa eu ver se eu acho minha arma de choque. Ela vai levantar... Ah, Maninho, mamãe morreu! Não, ela tá ali, câmera! Era só a gente jogar um pouco de aranha nela. Tira daqui, meu Deus! Maninho! Mamãe! Mamãe tá bugada, Maninho! Mamãe tá bugada, cara! Corre, corre! Pronto, agora a gente juntou a mamãe e papai. Vamos ver o que eles vão falar um pro outro, cara! Onde é que tu tá, Maninho? Eu tô aqui fora! Isso aqui! Agora a gente vai ter que chamar o papai pra vir aqui dar um beijo na mamãe. E daí eles vão namorar pra sempre! Lua de medo! Vamos chamar! Papai! Papi! 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 Papai! 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 Filho! Aqui em cima! Aqui em cima! Tá me vendo? Ocupado, filho! Yeah! Filhão! Sua mãe tá no incêndio! Meu Deus! Talvez! 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 Eu não tô no meio do ouvido aqui! Olha ele aqui! Olha ele aqui! Olha ele aqui! Não! Meu amor! Você está bem, minha princesa! Você está bem, minha princesa! Ai! Homem-Aranha, eu tô um pouco afogada, você pode me ajudar? Claro, amor, eu vou fazer uma respiração boca a boca Eu te amo, vida Eu também te amo, amor Vamos voltar pra gente construir uma família linda? Sim! Vamos ficar juntos pra sempre E vamos casar novamente Eu não quero mais saber daquela mulher muito verde Eu percebi que ela tava me traindo com o Hulk O que que aconteceria se ela aparecesse aqui perto de você, papai? Eu também tenho que provar E aí? Tava da hora lá? Com o Hulk? Não era o Hulk, era... Volta pro cabaré de onde você vê Veio Lacraia Amor, eu te... Pessoal, respeite sempre a mulher de vocês E nunca fiquem com as do Job Como a mulher Hulk Adeus pessoal, eu te amo Tchau! Homem-Aranha Homem-Aranha passeando com a sua namorada E o Duende Vez E o Duende Vez tem só um caminhão super lento Nossa, ele tá saindo levando tudo Olha o caminhão dele Nossa, se ele bater no Homem-Aranha O Homem-Aranha tá ferrado Nossa, ele tá ferrado Já sei, já sei Vou levar ele aí pra esse posto de gasolina Porque se ele tiver que abastecer Ele vai perder todo o dinheiro que ele tem Porque a gasolina tá cara pra dedéu Ai, caraca Nem entra aqui, né, seu infeliz Ai, caramba, entra assim Corre, garanha Ai, ai, ai Não, não sequestra a Gwen Volta Não, vamos Eu vou te pegar, Duende Verde Não Não Não, a Gwen não O Senhor vai tomar hoje É de soliço Galera, a Homem-Aranha tá batalhando contra o Duende Mas parece que ele colocou alguma coisa nela E vai fazer ela desaparecer E vai sequestrar a própria namorada do Homem-Aranha Agora Cadê ela? Ah, sumiu Ah, apareceu diretamente no meu covinho Droga, droga, droga E agora a moto do Homem-Aranha tá quebrada Ele não tem como ir atrás do caminhão do Duende Duende Seu maldito Ai, caramba Doce Homem-Aranha foi trovelada Não pode ser, galera Vida de super-herói É muito difícil Vocês não tão vendo aqui, pessoal Vai deixando o seu joinha Pro nosso amigo Homem-Aranha Não perder aí a sua namorada Porque o vídeo de hoje Vai ser um estilo de vídeo Que vocês adoram E que faz muito tempo Que eu não trago aqui pro canal Que é o ciclo de vida do beijo O que que significa isso? Significa que a cada beijo Que o Homem-Aranha der na sua namorada Ela vai evoluir Pra um nível muito mais poderoso E vai ficar cada vez mais forte Mas pra isso O Homem-Aranha vai ter que ir atrás Da poção do beijo mágico Pra deixar o beijo dele encantado Então com isso A gente vai conseguir Ir atrás da Mulher-Aranha E depois derrotar o Duende Verde Pra se vingar Desse maldito Não, meu amor Cadê o Homem-Aranha? Eu não quero ir nesse imperador Homem-Aranha Cala a boca, sua Burger Eu quero saber Que você vai triturar E eu vou comer Carne morrida de Guilherme O Homem-Aranha nunca vai te salvar Agora eu vou conter o rabo de porco Pra misturar com sua carne Bizarro O Pato tá trabalhando no Burger Shot Que é tipo o McDonald's Aqui do jogo E agora ele chamou o Homem-Aranha Pra vir aqui Porque ele tem uma missão Pro Homem-Aranha Pra poder pegar o antídoto Pra deixar o beijo mágico, né? Ô, ô, ô Seu Pato Fala pra mim Qual é a boa, mano? Ah! Eu tô com problema, Homem-Aranha O presidente Donald Trump Ex-presidente Vai vir aqui E eu preciso preparar O melhor Burger Shot Pra ele Caraca O Donald Trump, velho Ele vai querer tomar Cloroquina Ou sei lá Alguma coisa Na aveia Tipo Água sanitária Não Ele vai querer Três hambúrgueres Do Buenelore E eu preciso Que você consiga isso pra mim Ah, tá Eu vou tentar achar Esses três hambúrgueres Aqui dentro do Burger Shot Em um minuto Ai, deixa eu pegar aqui Aqui tem o primeiro Peguei, peguei, peguei Primeiro aqui Ótimo Agora pro próximo Próximo Ai, cadê, cadê, cadê Eu não sei onde é que tá Não sei onde é que tá, velho Ai, que frenético É, galera Não é muito fácil Encontrar hambúrgueres Dentro de um Um fast food Olha Aqui, aqui, aqui Mais um Mais um Segundo, segundo Peguei, peguei, peguei Legal, legal Agora só preciso do terceiro Tá, cadê o terceiro agora? Será que tá lá na cozinha? Vamos lá na cozinha ver Aqui, aqui Cozinha, cozinha, cozinha Cadê, cadê? Não, não tem nada na cozinha Só tem os hambúrgueres na metade Não vai acabar o tempo Não vai acabar o tempo não Seu pato Calma, eu vou conseguir Aqui, aqui, aqui Yeah, peguei Yeah Uou, galera Conseguiu Um, dois, três hambúrgueres Agora é só pedir a poção Do beijo mágico pro pato Ah E aí, pato Me dá aqui a poção Yes, você conseguiu Uh, uh Parabéns, Homem-Aranha Olha aqui Eu sou muito grato Por você Que agora eu vou conseguir Ganhar um emprego Na cidade Na prefeitura Agora pega aí Muito obrigado Ah, peguei o antídoto Legal Tá aparecendo na minha tela também Agora Galera Basta agora o Homem-Aranha Ejetar isso nele mesmo E parece que ele já tá fazendo isso Com a sua arma Ele vai atirar Ele vai atirar Uh, uh Eita, pera Uou Tá Parece que o beijo dele já tá mágico Agora é só ele beijar sua namorada Que ela vai se transformar nas próximas evoluções Mas O pior tá por vir Porque ele vai ter que derrotar o doente Bizarro O Homem-Aranha acabou de chegar aqui Na base do doente verde Ele já tá ali na porta Ele deve estar esperando algum iFood Tá Ó Olha aqui Acabei de fazer uma aposta No Glaze Glaze Esse site de apostas Muito maravilhoso Vamos ver se eu ganho daqui a pouco Ah Aquela garota tá lá dentro É melhor a melhor Um minuto Pausa técnica Esse vídeo não está sendo patrocinado Tá tudo bem, YouTube Agora Vamos ver se o Homem-Aranha Vai conseguir investigá-lo Porque ele tá no Seu esconderijo secreto Que é esse açude Uh Olha só Ah, ele tá logo ali Eu Eu lembrei Pra ele O telefone Ah Ah, me mandaram uma mensagem Que o Donald Ah, recebi aqui a mensagem Que o Donald Trump Está na cidade Ah Eu posso comer aquela carne Vermelha depois Mas antes eu vou acabar Com a mulher do Homem-Aranha Ele não vai acabar Com a mulher do Homem-Aranha Nada Porque agora o beijo do Homem-Aranha Tá mágico, velho Ha, ha, ha E esse desgranhento Não vai conseguir Acabar com a vida dela Porque o Homem-Aranha Vai beijá-la E ela vai ficar muito poderosa Ha, ha, ha Quer saber? Eu vou acelerar os meus passos Porque senão Aquela garota vai fugir É verdade É melhor a gente correr Tá aqui Vai, olha Ele caiu, ele caiu Esconde a minha aranha Esconde a minha aranha Opa O que foi esse? Eu acho que não é nada Nossa senhora Quase que ele olha A minha aranha Legal, galera Vamos, vamos, vamos Tá Eu tô doido pra terminar esse vídeo Logo pra assistir o vídeo Do meu brother Marcelo Guerreiro Ah, 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 ah Olha aqui, ó Comemoração Yes Agora chegou a hora De você queimar No inferno Quer saber? Minha mãe sempre fala pra eu Não falar essa palavra Dentro de casa Fica as suas últimas palavras Toma essa Toma essa Quem tá comemorando agora, infeliz? Aí, duende Seu otário Vence Eu consegui Agora eu vou liberar A minha namorada E vou logo dar um beijo nela Em cima desse triturador Calma aí Como é que eu vou subir Nesse triturador, minha linda Tem como você descer daí Não, minha vida Desce daí com a minha teia Aqui, ó Pss, 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 pss Ah, ah, pra onde é que ela foi? Ah, galera Ela desceu, legal Agora o Homem-Aranha Vai dar um beijo mágico nela E bora ver se vai dar certo Esse beijo Caraca Galera, olha só Ela se transformou Na Mulher-Aranha No estilo do Homem-Aranha também Cuidado pra não cair, amor Nossa Eu também O Antídoto e uma poção De encantamento do pato Em que meu beijo fica mágico Inclusive dá pra eu te beijar de novo Pra você ficar ainda mais legal Então bora lá pra fora, minha princesa Caraca, pessoal Agora que a parada toda já tá tudo tranquila Eu tô muito curioso Pra descobrir como que vai ser A última evolução Da namorada do Homem-Aranha Ela deve ficar super poderosa E bizarra, né, pessoal Isso vai ser muito legal Então, galera Se vocês estão gostando do vídeo Aqui no canal Brick Games Já vai se inscrevendo E lembre-se Tem três vídeos super divertidos Todos os dias Pra nós se divertir Eita, prela Calma lá, mulher Tá, vamos lá Eu tô doido pra dar outro beijo nela Pra o Homem-Aranha Ver como que vai ser a próxima evolução Então em 3, 2, 1 E... Uou, olha como ela ficou Legal Você ficou incrível Agora o ciclo de vida do beijo foi encerrado, pessoal Espero que vocês tenham curtido Ah, eu vou te pegar Ah, super pulo Ah, super pulo Vou quebrar tudo e quebrar a sua cara Ah, volta aqui Você não pode entrar Ai, ai, não, não Vou te pegar Ai, ai, eu quase te acertei Se você entrar na sua casa Eu vou conseguir fugir Ai, não, não Ai, eu não posso entrar aí Ai, tem uma proteção secreta do seu pai Ah, me dizem que eu vou chorar Ai, não tem um campo Força anti-gravitacional Anti-odio é tão grande Ou seja, o Hulk não consegue entrar aqui dentro E eu vou ficar tranquilo Vocês não vão acreditar O que eu tenho na minha piscina É uma baleia A minha aranha comprando coisas Aleatórias Numa internet muito obscura E eu tenho uma mega baleia E eu vou poder montar aqui na gorgonzola dela E a gente vai poder Fazer que nem um jet ski O barulho de explosão foi essa Ai, senti alguma coisa no campo gravitacional Da minha casa Eu vou espionar Será que é o bebê aranha que está fazendo algum tipo de bagunça? Ah, eu sinto poderes do Hulk Peraí, 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 peraí O bebê aranha está... Oh, bebê aranha Eu mesmo Peraí, eu escutei você falando do Hulk Eu senti o poder do Hulk No campo gravitacional da nossa casa Ah, é que o Hulk está bem atrás de mim Estava na minha cola, papai Mas eu consegui A minha beia de super aranha Para voltar para casa Porque eu sou peca da gelada Yes Esse é o meu filho Que nunca me dizendo se é piscina Quando chega algum vilão Ele... Um vilão não O Hulk é herói Só que ele é meio bravo E você consegue dispersá-lo Depois eu quero te mostrar um segredo Que o papai comprou na piscina Mas você vai querer ver, né? Lógico, eu vou para o pai Cadê meu mano? Por que eu fuzio? Cadê meu mano? Ah, não Olha essa música aí Olha Olha Calma Você está muito barulhento Você tem que parar de ouvir essas músicas Só porque você está ouvindo essa música Porque você não vai ver o segredo do papai E eu não quero que você converse com gatinhas Tá, deixei para lá Pessoal Olha a bagunça que o bebê aranha está fazendo Será que ele vai receber uma ligação Que nem o Homem-Aranha disse? Tá Ganharam E toquinhas igual o Tanatã Não, não, não Eu não quero nem imaginar isso Porque o Homem-Aranha vai dar uma pistola Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal E vamos conversar bem Lala Olá Tudo bem, gatinha? Aham Isso Tá Aham Beleza Um açãzinho Ótimo Vai dar um leite ninho Isso Meu Deus Tá, eu pago para você Aham Tá, papai me deu amizade ontem Eu vou ficar escondido aqui Vou perseguir ele Vou perseguir ele Vou perseguir Burger Shot ou parquinho Não Ele tá me enganando Com certeza Vou lá no parquinho Agora do lado do Burger Shot Para encontrar minha namoradinha Deixa eu ver Ele não pode me encontrar Não, ele não pode usar Na técnica que eu ensinei Ele para pegar um carro do bolso Ele pegou a vespa Eu vou pegar um carro também Ele não vai nunca perceber Porque meu carro é bem discreto Eu consegui nesse pestinha Meu Deus do céu A gente vai Vamos ver que caminho Que ele vai seguir Não, ele vai seguir o Beco Se o Hulk aparece aqui Ele desmonta esse bebê Porque ele já estava fugindo do Hulk Ah, eu tenho que tomar cuidado Para o Hulk não me perceber Agora eu tenho que ir lá para o parquinho Mas eu sei beber Pelo carinho Meu Deus Ele andou fora das regras Ai, eu vou perseguir esse bebê Até o parquinho Para ver o que ele vai fazer Tomara que ele não perceba Ai, apertei o nito sem querer Deixa eu me esconder Ele vai averiguar meu carro Não, ele não pode saber Que eu estou aqui Quem me atropelou, hein? De quem é esse carro? Parece o carro do papai Tomara que ele não pegue o meu carro Quer saber? Eu prefiro esse carro Porque minha moto te mostra Não Ai, meu Deus Eu vou ter que ter a motinha Eu vou ter que ficar muito mais impressionado Com esse carro Calma aí Ai, não Meu Deus do céu Eu acho que ele está vendo E está se fazendo de topo Cadê a moto? Cadê a moto? Vamos de moto agora Agora nós vamos ter que ir de moto Para investigar esse bebê Para seguir ele até o parquinho Ele está subindo o morro Bora para o parquinho Olha lá o carro dele lá na frente Ai, essa lambreta é muito devagar Gente, o Hulk fez com a minha mulher Meu Deus do céu Mulher? Como assim? Peraí, peraí, peraí Vamos ver a discussão deles Vamos ver a discussão deles Deixa eu chegar aqui Gente, você está prendendo A minha mulher dele, cara Hulk Ah, haha Eu estou prendendo ela Porque você fugiu de mim, garotinho E você trollou o meu filho É lógico, é Você queria me bater Você acha que eu vou ficar para apanhar? Eu quis fugir isso Eu não queria bater nada O seu filho Você trollou o meu filho primeiro E por isso que eu não quero que você Não tenha Um relacionamento com essa gatinha Garantinha, garantinha O que tem que ter a ver a minha namoradinha com o seu pai? Filho, aquele anário Ah, por que você... Não, 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 desculpa Desculpa Mas vou zoar ele Porque ele é uma ervilinha E ele ficou chorando Igual um idiotinha lá na escola Não, me desculpa Me desculpa Ai, não Quer saber, garoto? Ah, que legal Toma Toma Aí, progressado Você vai ver agora Você tem muito poder Você tem muito poder Ai, Oliveira Ai, Oliveira Ai, você vai ter uma esboca aqui Toma Toma Não Você é muito biquíni Aqui, ó Oi, amor Eu quero te liberar Ai, meu tempo Você é um homem mais Homem E mais poderoso Meu Deus do céu Meu Deus do céu É isso aí, tá ligado? Agora a gente vai ser o casal A maior escola da escola Eu matei o Hulk, ó Ah, não vai... Papai Eu sou um tapete Eu sou um tapete Ah, dá pra te ver É um tapete Chegou assim, papai Oh, tá um papai aqui Meu nome Ele explodiu meu carro Eu vou ter que segurar Eu quero ver o que ele vai fazer Com essa garota Eu sei o que eu vou fazer Eu vou segurar Na sua espécie Eu vou te dar uma metade Não, 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 não Não, 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 não Criança Você é muito criança Pra estar fazendo isso Ai, você bateu no herói Que era o Hulk Agora ele vai querer destruir Nossa casa Volta aqui Ai, seu pestinha Você vai ficar de castigo Eu não vou te ver isso, papai Toma Toma, toma, toma Agora papai vai te botar de castigo Cadê você? Cadê você? Cadê você? Ha, 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 ha Pronto, seu pestinha Papai vai te levar de dentro pra casa E vai te botar de castigo Por você ter feito isso Com o Hulk Entra no carro Ai, papai Ha, ha, ha Você vai entrar de castigo Na aventura de hoje A Ravena vai amaldiçoar A mulher Hulk E ela vai ficar doida Para dar beijos No Homem-Aranha Então Os dois vão embarcar Em uma super perseguição Onde no final Eles vão acabar Num iate Fica no vídeo Até o fim Pra conferir Essa brincadeira Super divertida E Bora lá Meu nome é Ravena E eu Estou possuída Pela alma do meu pai E agora Mulher Hulk Você vai provar O veneno Do Homem-Aranha Ah, não Garota Eu sou de bem Mas agora Eu vou fazer um feitiço E você Vai ficar apaixonada Pelo Homem-Aranha E vai querer Beijá-lo A todo custo Chibalei Chibalei O Homem-Aranha Querer beijar ele Ah, ah, ah Eu tenho certo Eita preula O que será que aconteceu Com a Chihuk Será que agora Ela vai querer Beijar o jardineiro O Homem-Aranha Bora assistir esse vídeo Até o fim Pra conferir Ai, ai Nossa Essa Essa planta Já tá Quase morrendo A galera daqui Do observatório Nunca rega Essas pragas Mulher Hulk Homem-Aranha Eu tenho um prêmio Pra você Um prêmio Mas que tipo de prêmio Olha só A gente já brigou Semana passada Eu não tô afim De conversa contigo Não, mulher Calma aí Calma aí Você vai adorar O que eu tenho Pra você Tá dentro Dessa maleta Dentro da maleta Deixa eu dar uma olhada Nessa maleta Não tem nada Aqui dentro Calma, rapaz Vem aqui perto Tuas plantas Aqui Fica de costas Fica de costas Fica de costas Fica de costas Eu vou te pegar o que você quer Fica de costas Um, dois, três Ai, não Ai, o que você tá querendo fazer, maluca? Fica, eu quero te beijar Eu tô louca por você Que isso Doze de beijo na boca Volta aqui Ai, meu Deus Não tá parada Não, o que que é isso Eu não quero isso não Sai fora Eu tenho namorada já, maluca Ai, meu Deus do céu Vai ser espancado pelo meu amor Não, 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 não Ai, meu Deus Eu vou ter que cair dessa maluca Não, não, não Eu vou fugir do seu beijo Eu não quero Eu não quero Ai, caramba Se a minha namorada ficar sabendo disso Eu vou perder ela Vai Ai, perseguição Eu quero te beijar Sai de mim Invejosa Sai do meu pé Ai, meu Deus Ai, você bateu Ai, caramba Não, não, não Foge, foge A minha aranha não foge Foge, foge, foge Foge, foge Eu quero beijo Foge, foge, foge Aqui, aqui, aqui Nossa Esse carro nem é off-road Nossa Eu perdi ela de vista Ela é muito ruim de roda Olha o que ela tá fazendo ali Que imbecil Nossa Corre, corre, corre Peguei esse quadriciclo aqui Eu vou pro mar Vou pro mar Tchau, otária Tá demorando demais Vamos, vamos, vamos Minha aranha Eu tenho que pegar o tesouro Tem um tesouro de ouro ali Aqui Ai, batei pro cabeça Não, não, não Eu cheguei pensando em você Eu não vou te beijar Eu não vou te beijar Eu não vou te beijar Volta aqui, rapaz Volta aqui Eu quero te dar um beijo Ai Levanta, levanta, levanta Levanta Droga Ainda bem que tem outro Ai, volta aqui Minha aranha Eu quero te dar um monte de beijos Ai, toma Eu não quero beijar você Sua lambesgoia maluca Vou ter que meter a fuga Vou ter que meter a fuga Até a praia Até a praia Aqui Eu vou te seguir aqui Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Aqui, aqui, aqui Toma Não, pode Yeah Tchau, sua trouxa Agora eu consegui Despistá-la Ainda bem que eu despistei essa burra Yeah, cadê ela? Ah, ela tá ali atrás de mim já Não, 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 não Nunca Esse helicóptero tá difícil de controlar Bem, 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 bem Uou, uou, uou Não, não, não Levanta, levanta a desgraça Aqui Uou, uou, uou Nossa senhora Eita preuda Nossa mãe Uh-há Nossa Eita Sai fora Nossa senhora Que fuga Insana Ai Toma aqui, seu vagalume Vambora Ai, que fuga Insana, guys Ai, meu Deus do céu Ah Nossa, deu mortal de helicóptero Ai, não, 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 não Não quebra, não quebra Eu vou te pegar Eu vou te encher de beijos Sai fora Tô chegando na praia Tô chegando na praia Pelo menos na praia Eu vou poder pegar um jet ski E ir até o iate Eu não quero nunca dar um beijo Dessa mulher Eu tenho que conversar Com a minha namorada Ai, caramba Caramba Não pode ser Não pode ser Nossa Ah 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 Acertei Ah Minha namorada tá me ligando Ah Não pode ser Ah 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 Nossa Meu Deus Eu vou Ah Te explodir Não, 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 não Corre, minha aranha Corre, minha aranha Corre Não, não, não Minha namorada tá me ligando Ah Alô Oi, 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 amor Ah Ah Tá, tá, tá Tá, tá tudo tranquilo Não Fiquem tranquila Tá, já tô chegando em casa Beijo, tchau Ovos, tá Eu levo ovo, tchau Ai, caraca Vou levar ovo agora Vem ver ovo aqui Nossa, ela tá Ela tá até rouca Vai levar ovo Dá licença, irmão Não, não, não Dois por dez Dois por dez Aqui o ovo, aqui, ó Tchau Ai, meu Deus Joga o ovo na minha cara Vai, 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 vai Corre, homem, aranha Perseguição maluca Já disse que, já disse que Aqui Vambora, 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 vambora Eu tenho uma lancha Sai fora, mulher Toma Eu vou te amassar Que vem Não, não vai nada Passou Você é cinquenta por cento Cinquenta por cento Ai, caramba Pode dar a Nutella Vem cá Nossa E agora que eu lembrei Que ainda tem os vídeos do canal do Homem Aranha Pra gravar E eu já estou com preguiça Ai, volte aqui Aqui Estamos chegando Estamos chegando no iate Pelo menos no iate Eu vou tentar meter a fuga dessa maluca Que quer me dar beijos a todo custo Eu tenho um tempo de beijos Eu vou te amassar Estou chegando Estou chegando no iate Estou chegando no iate Estou chegando no iate Cadê ele? Estou perdidinha Ai, ai, ai Cadê? Homem Aranha Cadê você? Para Ainda bem que ela não me viu Ela não vai passar tão perto Pra não ficar tão escruda Aqui Caramba Deixa eu me esconder aqui Deixa eu me esconder aqui Deixa eu voltar Deixa eu voltar Uma árvore mexeu Ele gosta de jardinagem Ai, eu acho que ele deve estar pensando Nas plantas Quer saber Qual que eu vou fazer com a tua planta? Qual que eu vou fazer com a planta que você gosta? Olha com a planta Que é a trouxa? Aí, a trouxa Aqui, ó Que que é isso? Ali, ali, ali Não, daqui Não, corre Corre Toma aqui Corre, merda Que engraçado Não, não, não Você não vai me dar Agora Todo meu plano deu certo Eu consegui Agora Basta eu calcular o Homem-Garanha Jogue Vou tirar o petiso do beijo de você Chimbala Chimbala De beijo Você não mais tem Agora eu Capitulei os dois E meu plano se concretizou É um problema Basta eu Contra o